Oi gente, meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista. Nós já sabemos que lá na cidade de Nazaré vivia uma santa família. A Virgem Maria foi uma boa esposa para São José e uma excelente mãe para o menino Jesus. Ele ensinou tantas coisas para ele e nós também podemos aprender muito com essa mãe. Maria, desde criança, já foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela era uma menina linda e meiga e estava sempre em oração. Oração. Aqui vamos aprender com Maria um pouco mais sobre essa virtude da oração. Logo quando o anjo a anunciou que ela seria a mãe de Jesus, ele disse bem assim Então a gente pensa, se Maria estava cheia da graça de Deus e Deus estava com ela, isso só pode ser porque ela estava sempre em oração, não é? Ela rezava e pedia muito a Deus que a iluminasse. Afinal, a gente só consegue as graças de Deus se pedirmos em oração. Podemos ver também que ela não parou de rezar enquanto viveu. Quando lembramos que ela estava rezando junto com os apóstolos lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles em formas de línguas de fogo. E se a Virgem Maria, que já era santa, estava sempre fazendo orações, nós também, pobrezinhos pecadores, devemos seguir o exemplo dessa mãe e fazer igual. Separar ao menos um pouquinho do nosso dia para rezar. Conversar um pouco com Deus. Rezar o terço com a família. E não podemos esquecer de ir à missa também, não é? Assim, a exemplo de Maria, através da oração todos os dias, Nós ficamos cada vez mais pertinhos de Deus. E assim, conquistamos mais as suas graças. Outra virtude que podemos aprender com Maria é a virtude do sacrifício. Sacrifício é quando deixamos de fazer algo bom para nós, para fazer algo por outra pessoa ou por Deus. E isso pode até causar algum sofrimento para a gente. Mas a gente nem liga, porque sabemos que estamos trocando por algo melhor. Já no início, quando a Virgem Maria aceitou ser a mãe do Filho de Deus, ela sacrificou uma vida comum e normal para ser mãe do Filho de Deus. E ela já sabia que ia passar por muitas aflições e sofrimentos. A começar porque ficou grávida, sem ainda estar casada com São José. E depois, quando precisaram fugir, porque o rei Herodes queria matar o pobrezinho menino Jesus. E outra vez, quando Jesus ficou por três dias inteirinhos perdido dos pais. Ainda bem que ela o encontrou no templo, ensinando os doutores da lei. Mas o maior e pior de todo o sacrifício foi ver o seu querido filho Jesus ser tão machucado, carregando a sua própria cruz até o Calvário e depois ser crucificado e morto. Nós percebemos que Maria esteve o tempo todo assistindo tudo aquilo de longe, sofrendo e chorando. E assim como seu filho, ela não disse uma palavra, não reclamou, ficou quieta, fazendo orações em seu coração. Assim, podemos imitar Maria nas pequenas tarefas do nosso dia a dia. Tipo quando um amigo quer brincar de bola e você não quer, mas acaba brincando e se sacrifica para o bem daquele amigo. Ou quando você está comendo um delicioso chocolate e alguém te pede. Você pode se sacrificar deixando de comer aquele doce para que o amigo possa comer. Nós também podemos fazer sacrifícios a Deus. Tipo quando você deixa de jogar o videogame ou assistir televisão. Faz uma oração e mostra para Deus que Ele é mais importante do que essas coisas que você tanto gosta. Assim, aos poucos, imitamos a Virgem Maria na oração e no sacrifício. Então por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha aqui no vídeo. E se gostou, compartilhe com os amigos.